E aí, não é Davi? Olha, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma câmera de segurança IP Isso mesmo, uma câmera que filma no escuro, uma câmera que filma em Full HD Uma câmera que você coloca aí pra você filmar, pra você monitorar qualquer lugar aí que você deseja, tá ligado? Ela filma em qualquer ângulo que você quiser, muito legal, muito legal Você consegue controlar essa câmera pelo celular, isso mesmo, pelo celular, de qualquer lugar que você tiver Só você tá conectado numa rede Wi-Fi ou de alguma internet, tá ligado? Dados móveis Qualquer lugar aí, você consegue tá monitorando uma câmera que filma em Full HD no escuro Essa câmera filma no escuro, quando eu vi eu não acreditei, pelo preço que ela tá apresentando Poxa, é bem legal, bem barato, muito barato mesmo Eu vou mostrar pra vocês, mas olha, lembrando que quem me enviou essa câmera foi o pessoal da GearBest, tá ligado? GearBest, isso mesmo, o link dessa câmera vai tá aqui embaixo do vídeo Uma câmera super barato, olha, tem cupom de desconto ainda Além dela ser barato, vai sair mais barato ainda se você quiser comprar Porque tem cupom de desconto Vou deixar aqui embaixo do vídeo Eu moro aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro, tá ligado? Aqui no Rio de Janeiro, o pessoal tem que ter uma câmera assim de segurança Porque aqui no Rio de Janeiro é complicado, o bagulho tá doido Esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como você vai estar configurando essa câmera Como é a qualidade dela, como ela filma no escuro aí, a qualidade, a nitidez dela É um vídeozinho bem básico, bem básico mesmo, mas que já vai tirar muitas dúvidas aí Então vambora aí pro vídeo, espero que vocês gostem Antes de eu continuar esse vídeo, eu peço pra você, se você não for inscrito aqui no canal Pra você se inscrever, se inscreva aí no canal, é de graça, é de grátis, de grátis Muitas pessoas aí assistem os vídeos, mas não é inscrito Se inscreva aí no canal, já deixe seu like Então sem mais delongas, vamos aí pro vídeo que esse vídeo tá bem bacana, vambora Beleza, então, aqui eu tô com a câmera aqui na minha mão E eu não vou fazer um unboxing nesse vídeo não Porque o unboxing desse aparelho aqui, eu já fiz, beleza? O vídeo do unboxing desse aparelho vai estar na descrição do vídeo Eu já fiz um unboxing, foi desse e de mais outros dois aparelhos que eu fiz um unboxing Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Pra vocês saberem o que que vem na câmera Esse vídeo aqui vai ser mais para mostrar como vocês vão estar configurando E vocês vão ver aí a qualidade dessa câmera É uma câmera bem legal e eu vou mostrar pra vocês aí agora como vocês vão estar usando ela Primeiramente, vocês vão pegar a fonte aí pra vocês tá carregando No caso, pra vocês tá dando energia ao aparelho, pra ele tá ligando Vou colocar aqui, ó, a fonte dele E vou colocar aqui na tomada Ok, aqui eu coloquei na tomada, já tá, acho que tá ligando já Ele quando ele liga, se liga só Vocês não tem nenhum, é, meio pra saber se ele tá ligado ou não O que que vocês vão tá reparando Se vocês conectam um cabo aqui de rede aqui Esse, essas luzes aqui vão se acender Mas, se vocês não tiver conectado um cabo de rede Ele meio que dá tipo um estalo Se liga só Ele vai dar tipo um estalo Não sei se vai dar pra vocês perceberem aí, ó Vamos ver Não sei se deu pra vocês verem Mas ele deu uns três estalos Não sei se deu pra vocês escutarem aí Mas ele deu três estalos E eu sei que ele tá ligado aqui Tá feito aqui, é, o procedimento com sucesso Ok Basta agora tá configurando esse aparelho Beleza, outra coisa quando esse aparelho estiver ligado Que eu recomendo vocês fazer É dar o reset nele Com essa chavinha que veio nele Se liga só Vocês verem esse botãozinho aqui, ó Deixe apertado Vocês vão pressionar durante seis segundos E depois vocês podem desapertar aí Que vocês vão tá conseguindo dar o reset nele E só tá aguardando Depois que der o reset E vocês escutarem novamente falando alguma coisa em inglês E der três rapitos, três cliques Que tá tipo um clique Aí depois que vocês ouvirem isso Ele foi resetado aí com sucesso Então agora vamos passar aí pra parte aqui Que tem duas etapas pra vocês Se você quiser configurar Vocês podem configurar pelo cabo Ou você pode configurar pelo Wi-Fi E eu vou mostrar essas duas etapas pra vocês Do celular, beleza? Então vamos aí para o telefone Para tá mostrando pra vocês Beleza, então Aqui eu já tô do meu telefone aqui Como vocês tão podendo ver O aplicativo que vamos tá utilizando aqui É esse daqui, ó Nesse aplicativo aqui É o aplicativo aqui dessa câmera aqui, ok? Para tá fazendo a configuração Para tá visualizando tudo que ela transmite E o nome desse aplicativo aqui é o ICSEE Aqui na Play Store tem esse aplicativo aqui, ó Se liga só Se você digitar aqui, ó ICSEE Já logo aparece, ó Se liga só É esse aplicativo aqui, ó É um aplicativo aí Da própria câmera aí E show de bola Aqui eu vou abrir ela aqui, ó Se liga só E beleza Aqui eu tô utilizando essa câmera aqui Via cabo, ok? Via rede Cabo de rede Então já tá conectado aqui no roteador Tá tudo tranquilo E show de bola Aqui nesse aplicativo Vocês vão precisar se registrar Vocês podem entrar como visita temporária Mas eu não recomendo É melhor pra vocês Que vocês peguem E se registrem no site, beleza? Só vem aqui, ó Para se registrar E você está digitando Seu nome de usuário Senha Confirmar senha E vocês vão ter que lembrar aí Você vão precisar lembrar O nome de usuário E a senha Pra você estar entrando Nesse aplicativo É bem fácil Bem simples Show de bola Aqui eu já tenho aqui Então eu sempre deixo aqui Pra lembrar a senha E o nome de usuário Sempre pra mim tá conseguindo entrar Tranquilamente Então eu vou vir aqui E iniciar a sessão A tela inicial do aplicativo Depois que você se cadastrar E etc Vai ser essa daqui O que você vai estar fazendo Para se conectar Via cabo de rede Depois eu vou mostrar pra vocês Como você vai estar se conectando Via Wi-Fi Mas cabo de rede é bem simples Como eu mostrei pra vocês Eu sempre recomendo vocês Pegar e resetar o aparelho Porque eu já tive dificuldades Quando ele veio pra mim De estar configurando ele Porque eu não tinha feito esse passo Então eu sempre recomendo vocês Fazer isso Quando vocês pegarem E comprar o aparelho Chegar aí pra vocês Antes de estar usando Aqui eu vou vir nessa opção aqui, ó Adicione uma câmera no mesmo Vou vir nessa opção aqui, ó E vai começar a pesquisar As câmeras que estão aqui Conectadas na minha internet Aqui já até achou Se liga só Aqui tá escrito o nome da câmera Robote Underline E etc Vocês vão entrar nessa câmera aqui Bem simples Via cabo de rede é bem simples Já logo me adicionou a câmera aí Como vocês estão podendo ver Já logo adicionou O que eu vou estar fazendo Eu vou estar entrando aqui Vou dar um play aqui E aqui, ó Toma minha cara aqui, ó Não quero não Tô com roupa Minha roupa é de dormir Mas fazer o que, né? Fazer o que? Se der pra mostrar um vídeo pra vocês Show de bola Aqui você consegue controlar a câmera Consegue controlar, ó Ela tá girando aqui, ó Tá vendo televisão, ó Se liga só Bem legal, né? Bem legal, bem legal E aqui, ó Aqui do lado você consegue controlar também a qualidade Tá agora em SD Agora tá em Full HD, ó Full HD Minha sombra lá, ó Aqui você consegue também controlar o áudio Se vocês quiserem que transmita o áudio Só vocês clicar aqui, ó Ó Agora tá transmitindo o áudio da câmera Agora tá transmitindo o áudio da câmera Pro telefone Então é isso aí É bem simples Bem simples Aqui você também consegue capturar aqui É... Fotos, beleza? Aqui, ó Se vocês vêm aqui, ó Capturar Vai e fotografa o lugar que você quer capturar Etc E vocês tão podendo ver aqui, ó Bem fácil de usar É bem simples, ó Bem simples Bem simples de você tá configurando via cabo de rede E aqui tem algumas outras opções, ó Vocês conseguem visualizar outras câmeras também, ó Aqui Se você tiver mais uma câmera Você pode comprar, sei lá Três, quatro câmeras dessas E botar em vários ângulos aqui Que você também vai tá conseguindo É... Ver Desse aplicativo aqui Várias câmeras Bem legal Várias coisas você consegue tá fazendo É... Por esse aplicativo aqui Aqui eu vou mostrar algumas funções também E vocês também conseguem tá dando um zoom Se liga só Dando um zoom, ó Só vocês vêm aqui, ó Ok, ó Consegue dar zoom na imagem Consegue virar Bem legal Bem legal mesmo Bem legal Eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês Como é a qualidade dela no escuro Vou mostrar agora Se liga só Como é a qualidade dessa câmera no escuro Aqui, ó Como vocês tão podendo ver Se liga só Tá tudo escuro Tá tudo escuro, ó Olha a minha cara aí Tá tudo escuro Aqui no meu quarto tá tudo escuro E vocês tão podendo ver aí, ó Tô controlando a câmera aqui ainda Controlando ela aqui ainda Como vocês tão podendo ver E tá tudo escuro Tudo escuro Deixa eu virar ela E perfeito, ó Perfeito Capturando o escuro aí Como vocês tão podendo ver Qualidade bem legal Qualidade muito boa mesmo Muito boa Muito boa a qualidade Consegue dar zoom, ó Perfeitamente lá, ó Ó Bem legal, bem legal Bem legal Tudo escuro Lembrando que tá tudo escuro Não tem uma luz aqui No meu quarto Tudo escuro Tudo escuro O sensor infravermelho dele É bem legal Bem legal E show de bola Por enquanto eu vou ficar aqui no escuro Para estar mostrando pra vocês Mais ou menos aqui Aqui nas configurações Vocês têm algumas opções aqui Configurações básicas Vocês conseguem estar configurando Várias coisas aqui nessa câmera É o idioma do dispositivo Vou deixar em inglês aqui Mas vocês podem botar em português Vocês, modos de velocidade Para virar a câmera Você pode botar rápido Normal, lento Várias velocidades aí Para você estar virando a câmera aí Para estar controlando Aonde que ela tá vendo E etc E tem umas outras opções aqui Que pra mim Eu deixo assim mesmo Ok? Deixo assim meio que normal mesmo Aí consegue gerenciar a senha É, configuração de alarme Você consegue botar Modos de alarme nessa câmera Você também consegue fazer Gerenciamento de armazenamento É, lembrando também Que vocês conseguem botar O cartão SD aí Para estar gravando Tudo que essa câmera transmite Aí o tempo todo Aí você consegue estar gerenciando Esse cartão SD por aqui Ok? E aqui também, ó É, configuração de vídeo Vocês estão podendo ver Tem algumas coisinhas aqui Que você também consegue configurar E tem outras coisinhas aqui Que só você vendo Mesmo que vocês vão ver Ó, se diga só Bem legal Gostei muito dessa câmera Mas agora eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão estar configurando Essa câmera Para estar pegando aí Via Wi-Fi Isso mesmo Via Wi-Fi Vou mostrar aí pra vocês Beleza então Aqui eu já resetei de novo A câmera Que eu sempre recomendo Quando vocês trocar aqui Fizer a troca aqui De função Nesse aparelho De Wi-Fi Pra cabo E etc Eu recomendo vocês pegar E resetar o aparelho Para estar conseguindo fazer Perfeitamente aí E para não dar conflito aí De informação Porque já aconteceu isso comigo E foi meio que complicado Pra mim estar Configurando Fiquei quebrando a cabeça Mas era só resetar E estar fazendo a configuração De novo Aquele tal Sem o cabo da rede Aqui atrás dele Eu tirei E vou entrar agora De novo no aplicativo Se liga só Show de bola Aqui eu vou iniciar a sessão Para você estar conseguindo Configurar Via Wi-Fi Para estar conseguindo Controlar essa câmera Pelo Wi-Fi Sem cabo nenhum O que você vai estar fazendo Vocês vão vir nessa primeira opção Aqui Vocês vão vir aqui No próximo passo Vocês vão digitar A senha Da sua rede Wi-Fi A outra coisa também Que é bom lembrar Aqui no caso Meu Wi-Fi Aqui Ele tem duas redes Aqui no caso É uma rede 2.4G Que é para um tipo De conexão de Wi-Fi E outra rede Para 5G Aqui no caso Eu vou estar utilizando Aqui a rede Aqui 2.4G Que eu estou utilizando A 5G Eu vou ter que trocar Aqui rapidinho Troquei de rede Aqui como vocês estão Podendo ver Troquei aqui bem rápido Agora eu vou fechar O aplicativo novamente Que eu esqueci É bom acontecer Essas coisas Para estar falando Aqui para vocês Para vocês não ter dúvidas Então vamos abrir Novamente o aplicativo Iniciar a sessão Agora sim Agora eu vou vir aqui Vou apagar essa senha Que eu não sei nem se está certa E vou botar minha senha Aqui de novo Já volto Beleza Aqui eu já botei minha senha Aqui O que você vai estar fazendo Botou sua senha certinho Você precisa botar a senha Do seu roteador Certinho aqui Para não ter erro Botou Vou vir aqui no ok Se liga só Nessa parte aqui Vai começar uma contagem regressiva O que você vai estar fazendo Vocês vão vir nesse ícone Aqui de 2D Aqui do lado Se liga só Vocês vão vir nesse ícone Aqui E vocês vão vir aqui Eu sei disso Aqui vocês vão pegar Sua câmera Vão aproximar Esse ícone aqui Da sua lente da câmera Aproximando Esse ícone aqui Da sua lente da câmera Vocês vão aguardar Você precisa aguardar Dependendo Vocês precisam botar certinho Para estar conectando Corretamente Depois que você escanear Esse código Vai passar para a próxima etapa Que vai pedir para você Ver se você quer adicionar Uma nova senha E etc Nessa próxima etapa Vocês podem botar Qualquer outra senha Ou se você quiser botar Mesmo a senha No seu roteador Você bote Depois vai pedir para você Se você quer trocar O nome da câmera Você pode deixar padrão E depois já vai pular Logo para a etapa Para vocês entrarem na câmera Aqui no caso Aquela senha Que a gente botou Anteriormente Aqui agora Que eu falei que vocês Poderiam ter botado A senha do roteador E etc É para entrar aqui na câmera Aqui eu vou botar A minha senha aqui Vou entrar na minha senha aqui Para estar me dando Autorização Para entrar nela Botei ela aqui Me deu acesso aqui Aqui eu estou pelo Wi-Fi Aqui eu estou pelo Wi-Fi Como vocês estão podendo ver Estou utilizando a rede Pelo Wi-Fi Sem cabo nenhum E vocês podem escolher Onde que vocês desejam Estar botando Essa câmera aqui Na parede E etc E a configuração É bem simples Aqui como vocês estão Podendo ver Bem simples Bem fácil Não tem erro É bem simples Bem fácil Vocês podem deitar Também o telefone Que vocês conseguem ver A tela maior E vocês podem controlar Fazer o que vocês quiserem Aqui Bem simples Bem fácil Bem simples Bem fácil É uma câmera muito legal Para escritórios Para você botar onde você quiser Então basicamente Essa foi a configuração Essa câmera aqui Ela vira totalmente Aqui no ângulo Que você deseja Aqui ela está No ângulo toda Dela aqui Vocês estão podendo ver Aqui em cima Girei ela toda Para cima Você consegue botar Ela em qualquer lugar Em qualquer posição Você consegue botar Ao redor E é bem legal A câmera é bem legal Que eu gostei bastante Me surpreendi bastante Com essa câmera Não sabia que ela Era tão legal Tão assim De qualidade não Então espero que vocês Tenham gostado Basicamente É essa configuração Que vocês precisam Estar fazendo aí Para estar conseguindo Utilizar essa câmera Aqui perfeitamente E tem várias outras opções Aqui Que eu não venho mostrar agora Porque as opções Mais básicas mesmo É essa primeira E essa segunda aqui Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo É uma câmera bem legal De qualidade aí Tá ligado Aqui no Brasil Eu não encontro Esses produtos assim Com qualidade Tá ligado Por esse preço Então é por isso Que eu estou sempre Comprando esses sites Assim da China Porque poxa Está valendo muito a pena Tá ligado Está valendo muito a pena Tem quebrado muito galho Aqui no Brasil O pessoal quer meter A mão no bolso da gente E vocês estão ligados Que é complicado Mas é isso aí Espero que um dia Mude Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Muito obrigado Para quem assistiu Até a próxima E valeu E valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri